PENALTI Vou dar aquela cavada bugadona na gaveta com o Neymar Você que não sabe bater pênalti com o Neymar no FIFA É assim ó, você apertar pra bater Ele vai fazer a corridinha, na hora que ele parar TIC 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 Você define o canto ó O goleiro vai mexer ó TIC 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 TIC